De nós chamarmos os novos candidatos a concorrentes. Meninas, muita atenção. Rapazes, muita calma nessa hora e cuidado. Porque eles vão entrar e vão começar a desfilar. Agora, um forte aplauso. Ora, sejam muito bem-vindos. O João. Ai, que eles foram tão rápidos. O João e o Gustavo, não sei se ficam aqui deste lado ou deste lado. É aqui? Pergunto. Muito bem. Mas vocês foram tão rápidos. Eu pensei que ia primeiro um e depois é aqui a outro. Mas foram logo os dois. E são muitos nervos. João. Eu pronto. João. Tens que pegar, podes pegar. É um pouco, é um pouco. Ó, João, então, mas apresenta-te. O meu nome é João, tenho 33 anos, sou de Benfica. Era segurança, neste momento estou sem trabalho. E tive a oportunidade, como qualquer outro, de ter uma oportunidade desta noite todos os dias. E agora queres trabalhar no amor? Digamos que sim, digamos que sim. Estás à procura da tua cara metade? Ou vês aqui só para te divertir? Digamos as duas coisas. As duas coisas? Então, e olha, olhando aqui para estas meninas, quem é assim, à primeira vista, aquela que te salta mais a atenção. Temos aqui outra, atenção, uma top. Quem é que tu gostas mais? A Cláudia. Ai, a Cláudia, porquê? Ai, o mar vão olhar para mim. Ah, não, estás a voltar, irmão. Estás a voltar. Estás à voltar. A Cláudia, porquê? Porque gosto de raparigueses morenas. Ah, mas há aqui muitas morenas. O que é que a Cláudia tem? Gente de Índia, digamos assim. Ah, eu tenho um ar assim indiano. Gostas do olhar dela, é isso? Bastante. Cláudia, queres comentar? Não, obrigada. Ela fica dívida. Bom, e agora, se calhar, Gustavo, bem-vindo. O Gustavo, muito mornaço. Então, apresenta-te. És de onde? Desaporte. Sim. Tenho 25 anos, neste momento estou desempregado, mas costumo trabalhar na noite, tipo arma. Ah, não sei se alguma das meninas conhece, alguma menina do norte. Ai, a Érica conhece. É do gangue. É do gangue? Oh, Gustavo, tu dizes uma coisa muito interessante. Dizes que és bagaceiro. É sim. O que é que isso significa? É sim. O que é que isso significa? O que é que é um bagaceiro? É ter muitas relações, assim seguidas, sabe? Ah, é um bagaceiro que tem muitas? Sim, sim. Mas não tens muitas ao mesmo tempo? Vais tendo. Tens uma, depois vais para a outra, ou tens várias ao mesmo tempo? Como é que é? Não, vais tendo, vais tendo. E o que é que tu pretendes? Neste momento? Neste jogo, sim. Sei, talvez encontre o amor, não sei. Supostamente é a cena do jogo. E ter momentos bagaceiros. Não sei, sei que sim. Com quem? Não sei. As meninas são todas bonitas. Ah, mas tens que dizer uma. Qual é aquela que te chama mais a atenção? Ah, elas estão todas... Eu acho a Carolina interessante, porque ela é uma rapariga muito divertida. Eu gosto de mulheres divertidas, por isso. Olha, o Rodrigo está a adorar ouvir isso. Vai ser lindo. Olha, portanto, o que é que vai acontecer agora?